Música Chagi passe, seu tanfuyon anicali Ti souveniou que não tem, que femba fifa Na telefone não palê, nem só passe Le coquille ou embrasse ou pou non caresse Se kem kembe, doule sois, se kem mamon e fred Bi retoné, sou rabat nan bema salobi Son papillon, qui sensial, qui passa a voler Ou son machin, son moteur, qui passa a rouler Música 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 E não contri, na fete, jude noutre passe Na bel amon, jude no sou, te dou fou mi fou Pa fatigue ou repose ou pou nou katilé Música 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 Música